Quando danças comigo É amor, é amor O que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Quando tu estás aqui Eu me entrego a ti Dois corações num só coração Duas paixões numa só paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão O que é que faz bater forte o coração? É amor, é amor O que é que faz choverá nossa atenção? É amor, é amor É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão